Bem-vindos, queridos amigos e parceiros. Estava a começar por dizer que é bom estar de volta, mas, na realidade, nós nunca saímos. Eu pensei que a Contexta é uma biennale. O nosso trabalho neste território não só acontece uma vez por dois anos. Obrigado a todos. Bem-vindos à Contexta 2024. Contexta 2024. Contexta 2024. Contexta 2024. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto